Boa tarde de novo. Agradeço enormemente o convite para estar aqui. Não sei por que fui convidado, porque a minha especialidade é passado, e aqui estão falando do presente e do futuro. Eu tinha uma certa dificuldade em justificar minha presença, mas, graças ao Fernando Massi, eu tenho a minha justificativa. Ele falou que a história é o prólogo do futuro. Então, eu estou aqui porque eu sou o prólogo do futuro. Muito obrigado, Fernando, por uma excelente justificativa. Eu tinha uma apresentação, umas ideias rascunhadas aqui, mas que, com as apresentações anteriores, eu vou ter que improvisar para falar de certos assuntos. Por exemplo, a questão da Guerra de 70, ou o que nós chamamos de Guerra do Paraguai, ou a Guerra da Tríplice Aliança. Eu não pretendia, eu pretendia começar a minha apresentação falando a história das relações entre o Brasil e o Paraguai, que é mais do que a Guerra do Paraguai. Mas eu vou ter que falar um pouco da guerra. Eu estava escutando a exposição e eu lembrei de Dom Manuel Penhavillamil. Dom Manuel Penhavillamil, para o público brasileiro, foi um historiador paraguaio, faleceu, acho que faz uns 10 anos, mais ou menos, uma figura que eu admirava muito. E, uma vez, conversando comigo, em 1997, 96, ele me falou assim, Francisco, a gente tem que transformar a Guerra do Paraguai no primeiro ponto de encontro dos nossos países e da região. Na verdade, é o primeiro momento da nossa história comum. Eu escutei aquilo e fiquei um pouco... Porque foi uma grande hecatombe histórica, todos saíram perdendo, uns mais, outros menos, os mais, claro, que foi o Paraguai, outros menos, e alguns ganhando, como, por exemplo, os fornecedores da guerra, os comerciantes argentinos, da região do litoral, por exemplo. Alguns ganharam, mas quase todos perderam, inclusive os participantes. Quer dizer, o exército que lutou na Guerra do Paraguai do lado brasileiro derrubou a monarquia Pedro II. Flores, não somente por isso, mas foi morto numa rua em Montevideo. Solano Lopes morreu, Urquissa acabou a carreira política dele, e Mitre não elegeu o seu sucessor. Na verdade, todos os grandes personagens saíram perdendo. Então, construir uma história comum sobre isso é um pouco complicado. Quando ele falou isso, eu fiquei meio perdido. Mas aí eu lembrei depois, eu acho que converge para o que você estava falando, da guerra de franceses e alemães. Se franceses e alemães, depois de três guerras, conseguiram construir um ambiente saudável de relações internacionais, de cooperação mútua e de superação de preconceitos, nós que tivemos uma guerra, a tarefa é um pouco mais fácil. Eu acho marcante que Mitterrand e Kohl, quando era primeiro-ministro, se encontraram e criaram, talvez no que seja o mais emblemático do enfrentamento franco-alemão, que é Verdun, na Primeira Guerra Mundial, quase um milhão de mortos naquelas trancheiras, criaram um... Naquela região tem um ossário, que tem restos mortais de todas as nacionalidades, tem um cemitério militar, com também tumbas de todas as nacionalidades, tem um museu que fala da guerra, mas fala do que é uma guerra, não de quem fez a guerra, e de qual o preço de uma guerra. Enfim, então, eu acho que o Dom Manuel Penha e agora essa proposta não são inviáveis, quer dizer, eu acho possível. Existe um livro de franco-alemão de ensino secundário, de história, em que é usado em escolas alemãs e francesas, em que está a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então, realmente, eu não sou muito a favor de ficar revirando o passado no sentido de achar que o passado vai dar grandes respostas para o futuro. Não acho que o passado nos indique o caminho que nós devemos trilhar. Mas eu tenho certeza que o passado, isso sim, eu estou convencido, nos ensina os erros que não devemos cometer. Então, os erros, o passado nos ensina a não cometer. Então, realmente, reviver os estudos sobre o tema. Repensar os condicionantes da guerra e as consequências, e principalmente as consequências e o impacto, separando nisso tudo o lixo ideológico de todas as partes. Quer dizer, as mentiras históricas, estão cheios os livros de mentiras históricas. Os equívocos. E, principalmente, a grande parte desses livros que são base, ou foram base, do nosso conhecimento sobre a guerra, foram escritos num passado mais ou menos distante para a Segunda Guerra Mundial, anos 50, 60, quando os arquivos não estavam abertos como estão hoje. Então, um arquivo, por exemplo, fundamental para a compreensão da guerra é o arquivo que está no Ministério da Defesa, no Paraguai, o arquivo, o artigo Ril Agnaga, que tem uma documentação que foi inédita até os anos 90. Eu fui um dos primeiros que consultou esse arquivo. Quer dizer, então, essa documentação, também, aqueles que nos antecederam, também não agiram só de má fé, ou se equivocaram de propósito, ou também só fizeram uma leitura patriótica no que eles achavam que era ser patriótico sobre o passado. Aqui também a documentação era escassa. Então, eu vejo realmente um sentido. Creio que há um ambiente intelectual, político, para isso. Esses encontros que nós participamos, esse aqui é mais um deles, é ótimo, porque a gente conhece as pessoas, que antes conhecia só por escritos, intelectuais, troca ideias, e a gente percebe que, afinal de contas, estamos todos no mesmo barco, que é o barco não de conhecer a verdade histórica, que nem a Christina Kirchner criou lá um Instituto para a Verdade Histórica. Quer dizer, uma coisa mais autoritária, que isso não existe, a verdade histórica. Daqui a pouco está fuzilando todo mundo que não é a favor da verdade. Mas não existe uma verdade final, mas existe a aproximação do que ocorreu, realmente uma melhor compreensão. Então, estudando o passado com a metodologia histórica, com documentação, todos nós seremos claramente influenciados também pela nossa formação pessoal. Somos brasileiros, argentinos, uruguaios, paraguaios, tivemos uma formação, e isso, de certa forma, não permite a nenhum de nós ser neutro, mas permite, sim, regular, disciplinar a nossa subjetividade de tal forma que nós possamos olhar para o passado buscando, sinceramente, entender o que ocorreu. Vamos cometer alguns equívocos, mas não de má fé, e isso vai permitir uma convergência. Esses encontros facilitam essa tarefa. Então, eu queria fazer, não ia falar sobre a guerra, mas eu queria fazer essa observação, eu acho importante. E eu tenho... Estávamos conversando aqui, estive em São Borja recentemente, pelos 150 anos da entrada... Vou por a entrada, assim fica o termo neutro do coronel Stigarribe. Depois estive em Uruguaiana, nos dois casos tinham historiadores paraguaios, em Uruguaiana, inclusive, veio uma excursão, veio um ônibus, que também expôs o problema, as dificuldades nossas de integração, porque os paraguaios estavam se queixando que, ao entrar na Argentina e ao sair na Argentina, tiveram tudo revistado de ponta a ponta, perderam quase duas horas pela aduana argentina. Enquanto a aduana brasileira deixou passar... Quer dizer, é duro você construir uma integração, quer dizer, nós temos essa coisa sofisticada, que o colega mostrou, o projeto macro-político, de política exterior, o projeto de aproximação, essas grandes discussões nossas, mas os pequenos agentes de Estado na fronteira ainda vêm à fronteira não como um ponto de encontro, mas como um ponto de separação. Então, é sintomático isso. Mas nos dois casos, tanto em Uruguaiana quanto em São Borges, foi muito interessante, porque houve alguns momentos, de parte a parte, de historiadores amadores, militares brasileiros, e também paraguaios, em que cada um, em um determinado momento, fez a sua, aspas, leitura patriótica. Mas, em outros tempos, essa leitura teria levado a olhares feios e tal, e não, e todo mundo respeitou o outro, etc. Então, eu acho que realmente estamos em outra etapa de relacionamento, e seria muito útil, porque a gente só vai construir o futuro com ideias corretas. Ou seja, a gente partir de premissas falsas, de preconceitos, nós não vamos construir futuro nenhum. Então, eu acho que é perfeita essa proposta. Bom, mas aí, eu vou resumir isso daí, o que eu ia falar agora, eu vou resumir para não ocupar muito tempo. E eu ia começar dizendo, como eu falei, que a história das relações Brasil-Paraguai é mais do que a Guerra do Paraguai. Na verdade, a gente falou em Paraguai, pensa em Guerra do Paraguai, mas a Guerra do Paraguai é um hiato, é um momento excepcional, que vai contra a lógica das relações Brasil-Paraguai, desde 1844 até os anos, até o início do processo de integração Brasil-Argentina, nos anos 80. Porque, tradicionalmente, a política externa brasileira, desde 1844, foi uma política de isolar Buenos Aires, no Rio da Prata, para evitar a formação de uma grande república ao sul que incorporasse Uruguai e Argentina, perdão, Uruguai e Paraguai, quer dizer, aquele espaço do vice-reino do Rio da Prata, o Alto Peru já estava perdido para Buenos Aires, atual Bolívia, mas porque, para a elite do Brasil-império, era muito importante manter a livre navegação dos rios da Prata para o acesso a Mato Grosso, para o acesso ao oeste gaúcho do Rio Grande do Sul, e também para evitar o surgimento de uma república ao sul que fosse forte e bem-sucedida. Porque um dos discursos legitimadores da elite imperial para justificar que o Brasil era uma monarquia, enquanto o resto das Américas eram repúblicas, é que a organização política brasileira, a monarquia, era uma forma superior de governo em relação às repúblicas. E o argumento era, vejam os nossos vizinhos, são povoados por golpes militares, por caldírios, por instabilidade política, enquanto o Brasil, a partir de 1840, era um país estável politicamente, não se fragmentou politicamente. Então, esse discurso legitimador da monarquia seria esvaziado se houvesse uma grande república ao sul bem-sucedida. Então, a defesa da independência do Uruguaí, do Paraguai, foram objetivos da política externa brasileira desde 1844 até os anos 80. E defender a independência desse país, em algum momento a independência já não estava mais ameaçada, tanto no caso do Uruguai quanto do Paraguai, a partir da década de 1870 para frente. Mas, nos dois casos, também significava o seguinte, conter a influência argentina. Porque, até os anos 80, a hipótese de guerra do governo, do exército brasileiro, é que haveria uma guerra Brasil-Argentina, em que a Argentina atacaria o Brasil, entraria por Santa Catarina, romperia o Rio Grande do Sul, ficaria isolado, seria perdido. A Marinha Argentina, isso já a partir de 1890, essa hipótese, porque até 1880 a Marinha Argentina era inferior. A Marinha Argentina bloquearia a costa do Rio Grande do Sul, e o único jeito de conter a invasão à Argentina seria no que é hoje, mais ou menos, o norte do estado do Paraná. Interessante que essa hipótese de guerra, que eu vi escrita nos anos 1920, em documentação de 1920, pesquisando no arquivo diplomático argentino, também vi a hipótese de guerra argentina, o documento era de dois ou três anos de diferença, e a hipótese de guerra argentina era exatamente o contrário, a Argentina não ia atacar o Brasil, era o Brasil que ia atacar a Argentina, invadiria, chegaria quase ao norte de Buenos Aires, e só no norte de Buenos Aires é que seria contido. Ou seja, nenhum dos dois países tinha um plano de guerra real contra o outro, mas um projetava no outro um plano de guerra, e, a partir daí, fazia uma política reativa que levou à rivalidade do Brasil-Argentina. Eu estou expondo isso em termos macro, porque a construção da relação da política externa brasileira em relação ao Paraguai e Uruguai decorre dessa visão principal que vem lá dos anos 1840, e persistiu mesmo depois do fim do Brasil-Império, e que vê o Paraguai e o Uruguai via como dois estados tampões, de uma forma de reduzir a fronteira comum entre o Brasil e a Argentina, porque aí ficaria mais difícil defender a fronteira se ela fosse ampliada. E, no caso do Paraguai, se o Paraguai ficasse pró-argentino ou perdesse a independência, na pior das hipóteses, a Argentina poderia invadir o Brasil, atravessando com as tropas rapidamente pelo Paraguai, subindo o Rio Paraguai, e o Mato Grosso seria indefeso. Lembrando que, até 1912, o caminho mais rápido para se chegar a Mato Grosso era pela navegação do Rio da Prata, subindo o Rio Paraná, o Rio Paraguai. Só em 1912 vai ter uma ligação ferroviária com o sudeste do Brasil. Então, isso é uma coisa que se colocou. Então, nesse sentido, a guerra do Paraguai, a guerra da trapecialiança, foi uma inversão dos objetivos da política externa brasileira, antes e depois. Foi causado, não vou entrar em detalhes, até porque também haveria várias interpretações possíveis, mas foi causado pela guerra. A guerra levou a uma aliança que não era, aspas, a aliança natural que predominou no Rio da Prata, que era o eixo Rio de Janeiro-Assunção, depois Brasília-Assunção, e Rio de Janeiro-Montevidéu, para conter a influência argentina na região. Isso, na época da guerra, foi duramente criticado pelo partido político da época, o partido conservador, que estava na oposição, e que era o partido que tinha elaborado aquela política externa dos anos 1840. Era o partido que tinha feito a intervenção contra a Rosas, que tinha feito a intervenção no Uruguai, enfim, tudo com o objetivo de manter a livre navegação. Novamente, em um seminário que teve em 2005, em Paris, sobre o título era O Paraguai e Suas Guerras, eu fiz essa apresentação e um diplomata paraguaio pegou e falou que eu estava fazendo uma leitura de um império, de uma política externa boazinha. Não é isso que eu estou fazendo. E eu falei na época para ele, e também falou agora o seguinte, política externa se faz com interesses. E o interesse nacional brasileiro era a defesa do Paraguai e do Uruguai, não por bondade, mas porque isso beneficiava essas elites que tinham construído essa política e os interesses nacionais da época. Assim como hoje, por exemplo, a gente falar em integração, e aí eu vou entrar na expressão, aqui numa fala do Barão do Rio Branco, que é importante, a gente falar em integração, essa conversa aqui, somos todos irmãos, irmandade, etc., está cheia no final do século XIX, começo do século XX, encontros intelectuais feitos em Buenos Aires, de juristas latino-americanos, a maior parte era discurso de amizade, 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 só que era o discurso. Palavras, palavras, palavras. A realidade em si não impunha a integração. Então a realidade é muito maior que os discursos. O discurso não faz a realidade, embora existam algumas teorias que dizem o contrário. Mas o discurso não faz a realidade. É a realidade que cria as condições objetivas para um discurso. Ou, para citar dois autores opostos ideologicamente, Karl Marx falou que o homem faz a história, mas não como gostaria. E Ortega e Gasset dizem que o homem é ele próprio e suas circunstâncias. Então, a integração, todos sempre que talvez quisermos, ou parte dos intelectuais, pelo menos, mas o fato concreto é que, a partir de algum momento, no final do século XX, com o processo de globalização, formação de blocos, etc., a integração é a resposta mais inteligente e necessária para um posicionamento da região em relação ao resto do mundo e uma inserção internacional vantajosa, em que, somando forças, como foi dito antes, em que, somando forças, nós teremos melhores condições individuais. Cada um vai sair ganhando individualmente, somando força com o outro. Então, a questão da rivalidade Brasil-Argentina deixou de existir a partir de meados dos anos 80. Isso não é mais um fato histórico. Quer dizer, não é mais uma realidade, é um fato histórico. Enfim, então, eu gostaria de ler, partindo dessas premissas, uma frase do Barão do Rio Branco, que é de 1904. Em 1904, teve uma verdadeira revolução no Paraguai, que foi uma mudança realmente do poder político, com a ascensão dos liberais ao poder. E, durante a Revolução, na Revolução, os liberais, que eram exilados na Argentina, conseguiram o armamento da Marinha Argentina, um oficial, inclusive um paraguaio oficial da Marinha Argentina, comandou um dos navios. E a representação diplomática brasileira, em Assunção, o representante defendia que o Brasil fornecesse armas para o governo paraguaio. Na verdade, as armas já tinham sido compradas, estavam num navio, compradas pelo governo paraguaio, estavam num navio que estava em Montevideo, da Companhia Lloyd Brasileiro. A Companhia Lloyd Brasileiro fazia uma linha do Rio de Janeiro até Mato Grosso, bandeira brasileira, e, pelo direito internacional, o Rio Paraná e o Rio Paraguai eram rios de navegação internacional, para bandeira brasileira. Tinha acordos, tratados. Portanto, esse navio não poderia ser interceptado, por exemplo, pelos barcos rebeldes, revolucionários. E o governo paraguaio pediu que era um governo eleito, pelo direito internacional constituído legalmente, etc., pediu o transporte, pagando o aluguel, num navio comercial. E o Brasil vetou. Então, o chanceler brasileiro, o Barão do Rio Branco, vetou, mas o representante brasileiro em Assunção, que tinha até interesses pessoais envolvidos, comerciais também, que estava há muitos anos em Assunção, ele queria apoiar o governo paraguaio. Então, houve uma tensão entre o Rio de Janeiro e a neutralidade. Foi mantida e os liberais venceram. Durante esse processo, o Barão do Rio Branco escreveu para a... então se chamava Legação, não a Embaixada, em Assunção, dizendo o seguinte, que o Brasil não tinha partidos no Paraguai, em lugar nenhum. Aí ele afirma o seguinte, o Brasil é e quer ser amigo do Paraguai, quaisquer que sejam os homens que o governem. não há conflito de interesses entre os dois países. O que desejamos é que todos os países vizinhos vivam em paz, prosperem e enriqueçam. Um vizinho turbulento é sempre um vizinho incômodo e perigoso. Essa frase, eu creio que é muito contemporânea. Primeiro porque reforça um princípio que é a não intervenção nos assuntos internos de outros países, coisa que recentemente o governo brasileiro fez na questão do Paraguai, nos acontecimentos da saída do presidente Lugo. isso vai contra uma tradição histórica brasileira. E, por outro lado, também dá a questão central da integração, que não é só uma integração de inserção internacional para ganhos individuais, mas também uma integração para ganhos coletivos entre si, dentro desse princípio de colaboração, como é o exemplo do Focen, por exemplo, de colaboração entre os países, porque se todos nós estivermos mais desenvolvidos, todos nós viveremos melhor. Não adianta, está aí os Estados Unidos para provar, você ser extremamente desenvolvido, mas ter um vizinho que tem problemas sociais sérios, porque esses problemas sociais vão transbordar a fronteira. Então, eu creio que essa lição do Barão do Rio Branco é muito importante. Mas também gostaria de lembrar um dado que pouca gente, aliás, nem eu sabia, esses dias eu estava lendo um outro assunto e apareceu uma nota em rodapé que dizia o seguinte, o índice de desenvolvimento humano do Paraguai hoje é maior do que de 17 estados brasileiros. Então, do lado do Paraguai, quando se pensa o Brasil, e é natural, vê-se aquela coisa enorme, território gigantesco, etc., chega-se a São Paulo e vê esse mar de edifícios, imagina-se um país, afinal de contas, rico, que tem recursos, etc., e tal. Mas mesmo nesse Estado mais poderoso do país, mais rico do país, que tem a maior parcela do produto interno bruto brasileiro, ou do produto nacional bruto, que é o Estado de São Paulo, existe o Vale do Ribeira, que os problemas sociais são maiores que, por exemplo, na periferia de Assunção. Então, na verdade, nesse processo de integração, um dos problemas é que falta uma Alemanha. A Alemanha era inteiramente rica e pôde financiar o processo de integração europeia, bancar, quando existia o franco, o francês, frente a desvalorizações, etc. O Brasil não é a Alemanha, quer dizer, não tem recursos sobrando. Então os nossos recursos têm que ser muito bem usados. Mas, por outro lado, nós somos a maior economia, não somos mais desenvolvidos, por exemplo, que a Argentina, a Argentina tem todos os índices sociais melhores do que os nossos, por exemplo, e, enquanto a Uruguai, então a leitura tem que ser um pouco mediatizada. Mas, de toda forma, é a maior economia, ao ser a maior economia, é natural que seja a economia que faça concessões para viabilizar o processo de integração. Mas, por outro lado, não pode fazer todas as concessões, e algumas concessões não são viáveis, porque nós não temos recursos para isso. Então esse pragmatismo seria bom a gente recuperar. E eu fugi totalmente da minha exposição aqui, eu estou meio que improvisando, vocês me desculpem se sair um pouco de um norte, de um eixo. E outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a questão das relações, qual é a lógica, além da contenção de Buenos Aires, qual é a lógica das relações Brasil-Paraguai, qual é o outro fator determinante dessas relações, historicamente falando, desde 1870 à frente. Quer dizer, apesar da frase do Barão do Rio Branco, todos nós sabemos, a frase é de 1904. De 1870 até 1880, o Paraguai foi praticamente um protetorado brasileiro. Ou seja, a política interna paraguaia teve forte influência da diplomacia brasileira. E até 1904, continuou a ser. A partir de 1904, com a ascensão dos liberais no poder, essa situação mudou. Mas qual é... mudou e depois retornou. Vou voltar ao assunto. Mas qual é a preocupação de todos os governos brasileiros? Seja o governo lá de Pedro II, em 1872, ou de Juscelino Kubitschek, que era um democrata, e que se encontrou várias vezes com o ditador, que era Stroessner. Stroessner tinha uma relação, inclusive, pessoal excelente com Juscelino, a ponto de Juscelino pegá-lo numa viagem que ele faz para o Rio de Janeiro e levá-lo para Brasília, informalmente, improvisadamente, para mostrar a cidade em construção. É o primeiro chefe de Estado estrangeiro a visitar Brasília. Então, a outra preocupação dos governos brasileiros e da diplomacia brasileira foi a estabilidade política. Então, buscou-se a estabilidade política no pós-guerra, buscando homens, inclusive homens ligados a Solano Lopes, como Cabageiro, por exemplo, mas que tivessem condições de dar estabilidade política ao país. Posteriormente, na década de 1920, isso está num livro que eu publiquei recentemente, era até então informação inédita, houve uma aproximação enorme com os liberais paraguaios, com Gondra, com o setor radical e com Eusebio Ayala. E, a partir daí, a preocupação é abrir uma saída para a mediterraneidade paraguai, uma saída para o mar que tirasse o Paraguai da condição de prisioneiro geopolítico do porto de Buenos Aires. Isso só vai ser alcançado efetivamente com a construção da Ponte da Amizade e com o asfalto da estrada ligando Foz do Iguaçu a Paranaguá, que aí libera efetivamente o comércio paraguaio do domínio de Buenos Aires, embora, economicamente, ainda fosse mais conveniente, mais barato usar Buenos Aires do que usar por terra. Para encerrar rapidinho, eu tinha uma longa digressão a fazer da evolução histórica, que eu não vou fazer. Como historiador, mas aí a opinião, a minha especialidade é passado, não presente, como eu disse, então posso estar profundamente equivocado, mas como que eu vejo o Paraguai hoje, o que eu acho que... É achismo, porque eu não sou especialista em Paraguai, os grandes especialistas em Paraguai são os paraguaios, evidentemente, mas como um estrangeiro que leu muito sobre o Paraguai e que gosta muito do Paraguai, eu tenho algumas reflexões. Então, eu creio o seguinte, e pelo que eu escutei aqui hoje, isso já estava escrito, pelo que eu escutei é o que já está acontecendo. Eu creio que uma questão básica para a integração e para o futuro do Paraguai e essa construção de caminharmos juntos é superar o modelo econômico tradicional que foi construído ainda na ditadura do Stroessner. E esse modelo tradicional é romper a dependência exclusiva da exportação de commodities, e hoje aqui a questão da presença de indústria, industrialização, inclusive o texto, que também foi construído, escrito pelos organizadores do encontro, mostra, aponta nesse sentido, a presença já, a construção de, por exemplo, bancos de automóveis no Paraguai, enfim, a indústria se desenvolvendo. Enfim, então, a primeira questão é a questão da dependência total de commodities. A segunda é romper essa ideia de triangulação comercial, de reexportação, que era uma coisa que vinha lá do Stroessner, onde um general tinha o monopólio do contrabando, outro tinha o monopólio da roupa usada, ou seja, o Paraguai, que se viu em um determinado momento como se fosse uma fenícia da América do Sul, quer dizer, distribuindo para economias protegidas por um protecionismo ultrapassado, Brasil e Argentina na época, distribuindo produtos que entravam pelo Paraguai e que se comprava lá por ser mais barato. Mas, na verdade, não construindo uma economia nacional forte. Terceiro, romper a ideia do rentismo, essa ideia de viver as custas de certas rendas que vão continuar a existir, o caso de Itaipu é típico, e principalmente a partir de 2023, quando tudo estiver pago, o Paraguai e o Brasil também, o Tesouro Brasileiro, vão receber muito dinheiro. Mas não cair no rentismo, que outros países caíram no rentismo de outras fontes, por exemplo, de petróleo, e que também é um elemento que não desenvolve economias fortes, desenvolve uma situação de acomodação. E aproveitar as vantagens comparativas. Mas aí também eu estou de acordo com a observação que foi feita. Quando eu estava escutando o representante da Fiesp falar das vantagens no Paraguai, mão de obra barata é uma vantagem, dependendo da perspectiva que você está olhando. Quem é a mão de obra barata talvez não goste e não ache que é uma vantagem comparativa. Evidentemente, um processo de industrialização tem que passar para um processo de valorização do trabalho e do salário, que é, aliás, o espírito capitalista. Mas creio que há efetivamente vantagens comparativas, como a questão da energia, abundante e barata, a baixa carga tributária, que é um fato também, e a proximidade que o Paraguai tem a um país com uma população homogênea, relativamente homogênea, 7 milhões de habitantes, um território rico, e que está estrategicamente localizado, não pelo motivo que normalmente se falava no Paraguai, que ia ser o centro de passagem de comércio do Oceano Atlântico para o Pacífico. Mais uma vez, a visão do rentismo. Oba, a gente vai viver do trânsito de caminhões que vai passar aqui. Esse trânsito não vai ocorrer porque os portos chilenos não comportam grandes navios. Então, isso é assunto encerrado. Mas a vantagem comparativa é que o Paraguai está próximo dos dois maiores centros mais ricos da América do Sul e grandes mercados consumidores, relativamente próximo, que é a região sudeste do Brasil e Buenos Aires e Rosário. Então, são duas vantagens que o Paraguai terá na sua produção. E a agricultura competitiva, com terras férteis e baixa densidade demográfica. E uma última observação, que foi dito aqui, inclusive, a questão de articular a economia paraguaia com a economia brasileira no modelo brasileiro. Bom, eu, se fosse paraguaio, mais ou menos como brasileiro, eu acho que a gente deve pensar assim, o modelo da economia e da sociedade paraguaia não deve ser o modelo brasileiro, nem argentino, nem uruguaio, nem boliviano. Deve ser o modelo paraguaio. Perfeito? Ou seja, há necessidades que o Paraguai tem que o Brasil não tem e tem outros que, enfim, que são convergentes. Então, se for bom para a sociedade paraguaia uma convergência com alguns setores da economia brasileira, muito bem. Agora, integração é uma coisa, dependência é outra. Quer dizer, eu creio que nós estamos numa etapa da economia mundial de interdependência. Não existe nenhum país autônomo mais no mundo. Só tem um, a Coreia do Norte, mas não é um bom referencial, por vários motivos. Então, vai se construir uma interdependência. Agora, se você construir uma economia brasileira no Paraguai, evidentemente, isso vai construir a dependência. Mas isso são algumas reflexões de um historiador. Quando eu falei, bom, daqui para frente, eu vou falar do presente, a minha, vamos dizer assim, a minha autoridade acadêmica é zero. É apenas de um cidadão bem informado que tem algumas reflexões sobre o Paraguai. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Obrigada.